Dentro do contexto das preocupações na área educativa do Conselho, foi inaugurada mais uma creche na cidade de Quarteira. Incidente com o 15º aniversário da Fundação António Aleixo, tal evento ocorreu dia 25 de maio na zona da Abelheira, em resultado da ampliação do edifício comunitário da Fundação. Este projeto contou com a parceria do Governo, da Câmara Municipal do Alé e da Fundação António Aleixo. Sendo uma das maiores creches do país, construídas até à data, albergará cerca de 65 crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 36 meses. Com preocupações a nível da alta taxa de natalidade que se faz sentir no seio da população onde se insere, a cidade de Quarteira é uma das cidades com maior índice de natalidade no nosso país. A construção da creche Meninos do Aleixo resulta de uma candidatura do programa PARES, Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais. A Câmara Municipal do Alé apoiou financeiramente o projeto em 30% do seu custo total, o que prefaz uma contribuição de 260 mil euros. Irá também completar outras estruturas inerentes ao funcionamento da creche. Com um investimento que totalizou os 529 mil euros, o Protocolo de Cooperação trará a esta instituição uma contribuição anual por parte da Segurança Social de 180 mil euros. A abrilhantar a inauguração estiveram presentes o Secretário de Estado da Segurança Social, Pedro Marques, e Soruquimídio, Presidente da Câmara Municipal do Aleixo. Após a assinatura do Protocolo, Pedro Marques assinalou a importante parceria realizada, realçando a dinâmica do Algarve no que toca ao campo social. Foi uma boa aposta, é uma aposta para continuar o investimento público ou social na rede de equipamentos sociais. O nosso entendimento é que não vai parar, não deve parar, e deve continuar a ser desenvolvido nesta parceria, como foi um bom exemplo aqui em Loulé. O Algarve foi um distrito com muita dinâmica na aprovação de equipamentos. As instituições do Algarve aceitaram o desafio, acreditaram, lançaram muitos projetos, e eu acredito que no fim destes programas teremos um distrito e conselhos mais solidários, conselhos mais inclusivos, conselhos que apoiem melhor as famílias, que apoiem melhor as crianças, que garantam, ao fim e ao cabo, o seu futuro, que garantam um desenvolvimento mais equilibrado no futuro. Da parte da Câmara Municipal do Algarve, Soruquimídio sublinhou os investimentos feitos a nível da educação e o caráter solidário e humanista do Conselho. Continuamos a estar muito atentos a tudo o que tem a ver, naturalmente, com a educação e com a ação social. Para se ter uma dimensão da grandeza dos números, porque os números também fazem parte, nós investimos, nestes oito anos, na educação, em escolas novas, em ampliação de escolas, 27 milhões de euros, dos quais a Câmara Municipal do Alé, como participou, com 19,5 milhões de euros. Eu não sei se é o conselho mais rico do país em termos financeiros. O sei que é, é que em termos humanos e sociais, é um conselho solidário, equilibrado e humanista. A inserção social e a preparação do futuro dos jovens é uma das grandes preocupações da Câmara Municipal do Alé, que continua empenhada em investir nos mais novos, a bem da constituição da sociedade. Obrigado.